Vamos para a bomba, já abre uma bomba aqui, vai. Abre uma bomba, vamos lá, bomba da tela. Meu queridíssimo Dudu Camargo, olha o seguinte, seu nome sempre está, entra ano, sai ano, lixo de possíveis participantes da Fazenda, seu nome sempre aparece em listas divulgadas lá no Twitter e são perfis que sempre acertam entre 70% e 80% dos participantes de cada edição. Eu sou ratinho de internet, ratinho de rádio show, ratinho de rede social e sempre estou vendo o seu nome lá aparecendo no Central Reality e outros perfis. A pergunta que não quer calar, você vai para a Fazenda? Responde aí para a gente. Olha, eu posso ir para a Fazenda, para o sítio, para a chácara, porque eu gosto de área rural. Não, mas eu vou falar uma coisa, assim, aonde eu vou poder ajudar melhor as pessoas? Na Fazenda ou na Política? A Fazenda, eu não recebi convite, aliás, ano passado também falavam que eu ia estar na Fazenda, o dia chegou a publicar, sites começaram a publicar que eu já estava contratando assessoria, por isso que eu falo, não acredite em site, acredite aqui, na verdade, que é exposta aqui no programa da tarde ao vivo. Por quê? Porque com isso você vai tendo a certeza do que a gente vai, dos nossos próximos passos. Então, realmente, Fazenda, não vou poder ajudar ninguém na Fazenda. Mas eu vi uma foto sua com a Malinha da Fazenda. Ah, mas aquilo é, como eu vim aqui na Meio Norte a primeira vez, tirei foto com os apresentadores, com o cenário e tal, é mais uma questão de tietagem, né? É um marketing, digamos assim. Não, marketing, não chegou a ser marketing, não. Porque no passado, sem eu falar nada, já publicaram. Ah, entendi. Com carinho, porque eu gosto dos animais, acho a proposta do reality uma coisa inovadora pra mim, que nunca participei, então seria uma novidade. Por que não, né? Mas se também tivesse recebido o convite, não diria, né? Não, não, assim, não diria. Não diria, porque acho que por contrato não pode. Mas, de verdade, aqui, a minha palavra, tô dando a vocês, não recebi o convite de Fazenda. Olha, Dudu, vê se tá com o dedo cruzado aí, assim, se a gente tiver lá, viu? Eu vou lá.